E esse é um dos momentos mais agradáveis do programa, porque a gente fala sobre esporte pra você que nos acompanha no JR23. Aliás, de esporte e solidariedade, o jogo pela vida aconteceu no fim de semana no lanchão, e você acompanhou em detalhes com a transmissão do Marcos Rogério, com toda a nossa equipe, eu estive lá, muito bacana rever os craques que trouxeram alegria em 2002 pra Associação Atlética Francana. Não foi, naquela época, a alegria que todos desejávamos, porque queríamos que a Francana tivesse voltado aí à primeira divisão. De qualquer maneira, de lá pra cá, é o feito maior que até hoje a veterana já conquistou. Foi uma festa muito legal, né, Kinder? Isso mesmo, Samuel Sintra, o final de semana registrado aí pela grande movimentação em prol da generosidade, da doação ao Centro de Voluntários do Hospital do Câncer. Ex-atletas grandiosos da história da Francana vieram ao município, tantos deles já morando fora da cidade, pra registrar esse momento muito especial da história do futebol local em prol do nosso Centro de Voluntários. Uma festa bonita que, se não fosse o frio, com certeza teria levado o público maior ao estádio do José Lancha Filho Lanchão. Ficou aqui das expectativas, mas ainda assim foi uma bonita festa e a gratidão é imensa àqueles que compareceram e doaram, né, Samuel Sintra? Exatamente, em prol de uma boa causa, o Centro de Voluntários da Saúde, que faz um belíssimo trabalho aqui na cidade. E é claro que a gente acompanhou. Quem não esteve lá, pode acompanhar direto de casa. E isso não impede que você, ainda hoje ou a qualquer tempo, auxilie com doações o Centro de Voluntários da Saúde, Kinder. Com toda certeza. O pessoal pode entrar no site da Santa Casa, verificar aí todos os sites pertinentes, os endereços de envio, de coleta, né, das doações para o Centro de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca, que necessita muito do apoio da população de toda Franca e toda região. Portanto, você, nosso internauta, nosso telespectador, acesse, faça a sua doação, ajude, vamos somar. De grão em grão, a galinha enche um papo, já dizia o velho ditado, né, Samuel? Exatamente, 7h26. Vamos então acompanhar parte do que foi as entrevistas dentro de campo. Nosso amigo Samuel Sintra esteve por lá, conversando com os nossos ex-atletas, ex-jogadores e também com os ex-técnicos, para a gente conferir uma das entrevistas aqui no JR23 e também o Marcos Sujeiro conversando com o Palinha. Vamos acompanhar. Vantuiu, bem-vindo de volta a Franca, claro, nunca deixou de ficar aqui na cidade de Franca. A primeira coisa, Marcos Sujeiro, que o Vantuiu me disse, é, quando a gente se encontrou aqui no gramado, falou, vou voltar para a Franca. Então seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, meus cumprimentos a toda a torcida, a todos que fazem a Franca Francana esses anos todos, né. É com alegria muito grande nesse palco, onde eu tive as maiores alegrias da minha vida. Não tem como a gente esquecer 2002, mas também 2007, que nós lutamos para não cair, 2008, 2011, que eu retornei, para a gente sair fora de um rebaixamento, né, e a última passagem foi 2012. E, como eu falei, a minha relação com a Franca Francana não está terminada. A vontade é muito grande de voltar. Onde você tem alegria e onde você trabalha com paixão é totalmente diferente. E o esporte, mais do que nunca, como ferramenta de desenvolvimento, de educação e para causa social, como esse jogo hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Se eu reunir aqui o Ilha Machado, o Palinha, o Elivelto, jogadores que foram, jogaram na Franca, mas jogaram em grandes clubes também, com títulos mundial, Palinha, dois mundiais, três libertadores, Elivelto é a mesma coisa, o Ilha Machado, né. É muito bom. E os outros todos que fizeram aquele 2002, a gente, como diz, resgatar o orgulho do torcedor da Franca. Esse torcedor autêntico que a gente viveu junto com ele aqui. Fazer a festa. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Franca, por me proporcionar mais essa alegria. Em nome da TV Franca, claro, que é uma TV que transmite o futebol da Francana na segunda divisão, transmitimos basquete. Quero agradecer a sua presença em Franca. Acho que é um orgulho para a cidade de Franca tê-lo aqui, a história que você tem no futebol, a história que você construiu no futebol e a história que você tem construído pós-futebol. A gente sabe que você trabalha com futebol ainda. Então, para nós, é um orgulho muito grande. Eu queria te agradecer pessoalmente. Aproveitar, sei que você já foi entrevistado no campo, mas a gente quer agradecer pessoalmente aqui, Palinho. Eu que agradeço o convite. Vim à Franca é sempre muito bom. Estar com os amigos, né? Porque o futebol te proporciona essa condição, né? De você ter essa facilidade de ter amigos onde é que vá. Vocês sempre nos receberam muito bem quando eu jogava. E depois que parei de jogar, hoje estivemos juntos conversando. Isso é muito gostoso, né? O bom do futebol, né? Acho que as pessoas têm que entender que o futebol tem que ser saudável, né? Independente da camisa que você veste hoje, independente do clube que você representa, independente da maneira que você está trabalhando hoje, você tem que respeitar o próximo. Então, isso sempre houve aqui em Franca. Sou muito grato à cidade de Franca, que sempre me recebeu muito bem. E muito obrigado pelo convite de poder estar participando de um evento como esse, que é para uma boa, muito boa causa, né? Para poder ajudar as pessoas, fazer com que tenham mais consciência e cuidar da saúde. Então, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Esse é o Palinha que marcou presença com a gente aqui nessa grande transmissão, nesse grande evento, Samuel Sintra. Bonito demais, né? Muito bacana. Eu quero agradecer. Obrigado.